Olá, bem-vindos mais uma vez ao programa Arasatuba SA, aqui no Canal 21. Eu sou o Caíto. E eu sou o Rodrigo, muito bem-vindos. Bem-vindo você também, Luiz Antônio do Santos Pinto. Luiz Antônio da Solis, um inovador aí sempre na tecnologia de aquecimento solar. Luiz Antônio, não é de praxe aqui, começa contando um pouco da sua história, desse caminho que você percorreu aí desde o comecinho, quando você resolveu esquentar a água com o sol. Conta um pouco para nós disso aí. Oi, Rodrigo, Caíto, é um prazer estar aqui no seu programa. Quero parabenizá-los por essa iniciativa. Realmente, nossa região precisa disso aí. Saber das experiências dos empresários, dos empreendedores aqui da nossa região. Foi muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo. Estão de parabéns e continuem a fazer isso aí. Então, antes de você começar contando essa história, vamos falar um pouquinho. O Luiz Antônio também é o primeiro vice-presidente do Ciesp, que abriga a nossa casa lá no Núcleo de Jovens Empreendedores e tem uma visão aí muito focada na união, que a união faz a força, a união dos empresários é que faz a força. Desculpa, Luiz Antônio, pode continuar aí contando sua história. Sim, eu comecei a trabalhar no segmento do aquecedor solar em 1984, quando eu me formei em engenharia elétrica. Voltei para Birigui, que eu me formei em São Paulo. Voltei para Birigui e, coincidentemente, montei um escritório de engenharia elétrica e, coincidentemente, me apareceu aí um representante de uma empresa de aquecedor solar, uma fábrica de aquecedor solar, e nos ofereceu para sermos representantes aqui na região. Então, começamos um trabalho de representação, juntamente com os projetos elétricos, começamos a fazer a instalação também dos aquecedores solares e, um ano depois, nós tínhamos instalado já na região, Birigui, Arassatuba, Penápolis, nós tínhamos instalados aí cerca de 20 equipamentos. Em 1985, você está falando? Em 1984, eu comecei em 1985, nós já tínhamos aí uns 20 equipamentos instalados. Mas, até então, era só representação? Você não desenvolvia os painéis? Não, não. Até então, só representava, vendia e nós mesmos fazíamos a instalação de acordo com a orientação do fabricante. E nós tivemos um problema que tornou-se uma oportunidade, que começaram a dar problemas nas instalações. Então, na hora que o usuário mudou na casa, começou a utilizar o equipamento, começaram os problemas. Não funcionava adequadamente, não era o que prometiam e tudo mais. E, no momento, a fábrica acabou falindo, fechou as portas e nós ficamos sem apoio. E aí, eu tive que ir atrás de conhecimento, estudar, fui para São Paulo, fui na universidade, fui visitar outros fabricantes. O IPT, que eu tinha muito contato com o IPT, e fui em busca de informações de conhecimento. E ali nós começamos, então, a solucionar os problemas das instalações de aquecedor solar. Deixa eu entender uma coisa, Luiz. Você tinha 20 produtos instalados. Mais ou menos 20. Nesse momento, seria talvez mais lógico, mais interessante, ou mais fácil, ressarcir esses 20 clientes e falar, esse negócio não funciona. O que que deu o estalo de pensar assim, pô, esse negócio funciona, eu vou atrás. Você gostou da ideia? Até porque devia ser novidade na época. Sim, sim. Na realidade, o aquecedor solar no Brasil, ele começou a ser implantado aqui na crise do petróleo de 72, quer dizer, no Brasil e no mundo. Então, naqueles momentos de 73, 74, começaram a aparecer algumas fábricas no Brasil. Então, estava muito no início ainda. Então, faltava muito conhecimento para os fabricantes, os instaladores e tudo mais, todos os profissionais ligados a essa tecnologia. O que que me levou a solucionar o problema? Não que é desafio, né? A gente, quando é recém-formado, jovem, a gente não aceita, não corre do desafio. Mas você continua jovem até hoje, né? Só se você é jovem e é pra sempre. Porque você já continuou, continuou desenvolvendo um monte de coisa e nunca parou. Obrigado, obrigado. Eu me sinto jovem ainda, me sinto ainda com energia, né? Pra poder trabalhar. Mas, e eu acreditava realmente, né? Que tudo que eu já havia estudado nessa época, né? De energia solar, eu acreditava que realmente era o futuro. Energias alternativas eram o futuro do mundo. Então, eu não me dei por vencido, fui atrás de conhecimento e fui solucionando problemas por problema. Quantas pessoas te chamaram de louco nessa época, Luiz Antônio? Porque nós estamos falando de 1985. 1985, exatamente. Muita gente falou, para de fazer isso aí. Não tem futuro. Essa é loucura. Isso aí é coisa de sonhadores e tal. Vai trabalhar com projetos elétricos que já está consagrado. É garantido, né? É garantido. Não vai pra esse caminho, não. Muita gente falou isso aí. Eu imagino. Mas, também teve amigos que me falou, e estavam ligados ao setor de eletricidade, que me falaram assim, você está no caminho certo. E eu, como engenheiro eletricista que eu sou também, eu sabia que eu estava no caminho certo. Por quê? O chuveiro elétrico é uma solução brasileira, muito boa por sinal, porque tem um alto desempenho térmico, né? Um alto rendimento de energia, mas ele sobrecarrega demais a rede e a transmissão e a geração de energia. Por quê? O horário de ponta, a hora que todo mundo chega em casa para tomar banho e o chuveiro tem que ter cada vez mais potência para ele dar o conforto que a gente exige. Então, eu sabia que, realmente, isso aí trazia um malefício muito grande para as companhias de eletricidade e teria que arrumar uma solução. Então, eu sabia que, realmente, o aquecedor solar era coisa do futuro, que ia vingar. Então, foquei muito nisso aí e acabou dando certo do conhecimento vir. E aí, depois, eu fui solucionando alguns problemas, porque a fábrica fechou. E aí, você precisou criar know-how. Precisei criar know-how. E quando você começou a criar know-how, veio não só criar know-how técnico, mas abrir um negócio, é isso? Sim, sim, exatamente. Quando você criou a sua empresa de aquecimento solar? Quando fez isso? Aí foi em 87. Então, nós estamos falando isso. Dois anos após o problema. Dois anos após o problema. Eu já estava, nós estávamos revendendo o produto, a gente já comprava e vendia, vendia a solução. Mas eu pegava o equipamento da empresa que a gente comprava, que era uma outra fábrica, e consertava algumas coisas que eu achava que poderia se melhorar. Então, antes de vender, você dava um upgrade no produto. Exatamente, exatamente. Então, chegou um ponto, eu falei, bom, agora eu já sei fazer e sei até melhorar. Então, está na hora de eu montar a fábrica, porque tinham poucas fábricas no Brasil naquele tempo. Em 87, tinham pouquíssimas fábricas. Bom, então tem o mercado, inclusive na nossa região, basicamente não tinha fábrica. Teve uma em Prudente, outra em Rio Preto, mas já tinham fechado nessa época. Então, essa é a nossa... E também mostra que o mercado ali não era aquele mar de roda. É bem estável, né? Bastante fábrica abrindo e fechando... Exatamente, exatamente. Isso assustava um pouco assustado. É, tinha que fazer a coisa direitinho, né? Tinha que fazer. Porque era uma tecnologia que não tinha muito conhecimento. Quando surgiu isso aí, ah, viu, lá fora é só usar o sol, é coisa muito simples, né? É só pegar um corpo negro e colocar no sol que vai aquecer. Mas aí tinham muitas variáveis que tinham que ser consideradas para cada estabelecimento onde ela fosse atender. Então, isso aí que levou a gente a muitos estudos, né? Bom, continuando na história. Aí abriu uma empresa de aquecimento solar. Passou o tempo, a vida vai, terminou saindo dessa empresa. Isso em que ano? Quando eu montei a fábrica, você está dizendo quando eu montei a fábrica. Em 87 eu montei a fábrica, ia sair da empresa e montei a fábrica. Peguei um sócio que trabalhava na parte prática de instalação. Então, eu entrei, fiz o projeto do produto, o projeto dos processos Fabris, que eram muito simples, era tudo artesanal naquele tempo. E nós começamos a fabricar nessa época. Certo. Em 88, eu como muito curioso, engenheiro, muito curioso, gostava muito dessa parte. Eu estava praticamente toda semana em São Paulo, na universidade, no IPT, que eu ia muito. E eu sabia que o IPT tinha tido um laboratório muito bom de ensaios de aquecedor solar. E eu queria conhecer as pessoas que estavam nisso aí. Ele já tinha sido desativado, mas tinha um profissional lá, um engenheiro, um doutor, que era o Bambambam em aquecimento solar, naquela época. E eu fui lá seis meses, fui lá praticamente todo mês, até que eu consegui falar com esse profissional. E quando eu cheguei lá, ele falou, bom, tudo bem, o que você quer de mim? Eu falei, eu quero mais conhecimento. Estou fabricando aquecedor solar, instalando e tudo mais, eu quero mais conhecimento, eu quero ter um produto cada vez melhor e ter uma instalação, uma satisfação do meu cliente cada vez maior. E ele começou a me fazer pergunta, mas como é que você fabrica assim, 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 assim? Então eu falava, como é que você instala e por que você instala assim? E eu fui dando, porque eu já tinha uma boa experiência nisso aí. E quando chegou, conversamos cerca de duas horas, ele falou, Luiz, você vê que você veio saber, você veio buscar conhecimento aqui, só que nessas duas horas quase você, só você que falou. Ele falou, eu tenho conhecimento teórico aqui no laboratório, nos testes, nas pesquisas e tudo mais, mas esse conhecimento de campo a gente não tem aqui, é isso que a gente precisa. Ele falou, nós temos um comitê da ABNT aqui, que a gente se reúne mensalmente, nós somos hoje em cinco membros e eu te convido para fazer parte desse comitê, para a gente elaborar as normas de fabricação e instalação. Aí você foi participar de fazer as normas e essa questão tecnológica dentro da sua empresa já estava com ela bem arraigada lá. Exato. Mas aí houve um momento na sua vida pessoal, você saiu da empresa, começou uma nova empresa que era a Injetar, você ainda tem a Injetar? Não, na realidade eu não comecei a empresa, essa empresa do setor do calçado, meu pai que é do setor do calçado, ele tinha uma fábrica de cola depois de solado, isso aí desde 74. E ele montou a Injetar, ele tinha um sócio, ele separou a sociedade, depois que ele entrou de sócio comigo na minha antiga empresa, ele entrou de sócio comigo em 95 e ele separou a sociedade dele nessa antiga empresa e montou a Injetar em 97. E eu passei a trabalhar na Injetar em 2002, eu passei a dar um apoio para ele, eu já tinha... Eu quis falar da Injetar, Caíto, porque você teve presente, a gente teve um tripé uma vez tentando desenvolver uma caixinha de elétrica, de um plástico para alvenaria estrutural, uma coisa bem legal, foi quando eu conheci o Luiz Antônio mais a fundo e vi que era um inovador aí em tecnologia. Mas aí, chegando, quando é que surge a Solis? A Solis surge, em 2010 surgiu a ideia de montar a Solis, porque eu deixei a minha antiga empresa em 2006, janeiro de 2006, tinha um contrato de ficar cinco anos afastado do segmento e aí venceu a quarentena, aí eu fui procurado pelo mercado, que eu nunca perdi contato, porque durante esses quase 20 anos que eu tive nesse mercado, quer dizer, eu fiz amizade com fornecedor, com representantes, lojistas e tudo mais, no Brasil inteiro e inclusive no exterior também. Então, sempre, pela amizade que a gente fez, sempre me ligaram, todo mês eu tinha visita na minha, na Injetar, o pessoal vinha me visitar, eu me ligava, como é que estava e tudo mais e sempre falando da falta que o mercado sentia de mim e eu também sentia a falta desse mercado. Ficou cinco anos parado na geladeira com vontade de... Com vontade, exatamente. Nós estamos vencendo o nosso primeiro tempo aqui do jogo, mas nós vamos voltar no próximo bloco para falar um pouco mais do que o mercado estava pedindo e que você viu como uma oportunidade de abrir as horas. Então, até o próximo bloco.